Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos, nós estamos com mais um virtual, dessa vez é uma revisão para as nossas provas, certo? Eu espero que vocês se concentram, se chamem o nosso vídeo com muita atenção, se precisar, se tiver alguma dúvida, pegue a caneta, mamadão, tá bom? E aí nós vamos rever os conteúdos já estudados, certo? Para a nossa prova. Vamos lá? Nós estamos com conteúdo sujeito e predicado. O sujeito é o ser ou objeto sobre o qual se diz algo, certo? O sujeito é uma das funções essenciais de uma oração. A ou é o predicado. O predicado ele vem sempre acompanhando o sujeito, certo? Então vamos lá. Para identificarmos facilmente o sujeito, podemos perguntar ao verbo quem, né? Quem está praticando aquela ação? Então, há cinco tipos de sujeito. Há o sujeito simples, né? Onde a PA apresenta só o núcleo. Tem o sujeito composto, que nós vamos estudar também. Tem o sujeito subentendido, que é o sujeito, ó, outro, aquele sujeito que ficou escondidinho, né? Tem o sujeito indeterminado, que ninguém sabe quem é quem, por que ele está indeterminado. E também tem o inexistente, que é a oração sem sujeito. Nós temos aqui o conceito do sujeito que eu acabei de falar para vocês. O sujeito simples, ele possui apenas um elemento, certo? O que nós chamamos o núcleo, né? Um elemento. Nome ou pronome. Eles foram ao jogo. Mesmo que esteja no plural, certo? Eles, mesmo assim, ele é um sujeito simples, porque é só um elemento. Eles foram ao jogo. Aí vamos fazer a perguntinha ao verbo. O verbo aqui foram, né? Foram. Quem foram? Quem foram? Eles. Então, para você identificar o sujeito nessa oração, faz a pergunta verbo. Quem foram? Quem foi ao jogo, né? Eles. Eles foram ao jogo, certo? Nós temos o sujeito simples. O sujeito composto são dois ou mais elementos. A minha mãe, o meu elemento. E eu, o segundo elemento. Fomos às coisas. Vamos lá. Nós temos também o sujeito subentendido. Aqui ele vem com o nome subentendido, mas ele também é muito conhecido pelo sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não vem expresso na oração, mas você sabe quem é, devido ao verbo, certo? Ó, vamos lá. A conjugação do verbo. O sujeito subentendido, ele não vem expresso na oração. Então, por exemplo, estudei início ontem. Estudei inicialmente ontem, né? Quando eu digo estudei, eu estou me referindo à primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, devendo à conjugação, está a primeira pessoa do singular, eu, eu vou saber quem foi que estudou ontem, certo? Quem foi eu. Então, o sujeito oculto, ele não vem expresso na oração, ele vem escondidinho, está oculto, mas ele fica subentendido através da conjugação do verbo. Nós temos o sujeito indeterminado, que é só onde está, dizendo, não é possível identificá-lo. Alugam-se em casa, né? Alugam-se, quem aluga, né? Ele é indeterminado, certo? Sujeito inexistente também recebe o nome de oração sem sujeito. A oração sem sujeito, a oração não tem sujeito, certo? Porque o verbo aqui é impessoal. Há pessoas existentes, né? Olha, observem. Há, o verbo haver, que vem com o sentido de existir. Também quando o verbo está ligado a fenômenos da natureza, né? Como chover, certo? Clomejar também faz parte da oração sem sujeito, porque é sujeito inexistente. Não existe sujeito nessa oração. Choveu bastante ontem, né? Então, se eu quiser, a oração não tem sujeito. Há uma concordância do sujeito com o verbo. Um sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Quando eu digo em número, porque eu estou me referindo ao singular e ao plural, né? E quando eu digo a pessoa, é quando eu me refiro a primeira, segunda pessoa, do plural e também do singular. Vamos lá. Por exemplo, no sujeito simples. Os alunos estudam, né? Porque há uma concordância. Os alunos estão onde? No plural. Estudam, também vai estar, né? Os alunos, eles estudam. Nós leemos. Tem que ter essa concordância, porque senão a frase fica sem sentido. Temos, também, aqui, uma concordância do sujeito com o sujeito determinado. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Mas, se a indeterminação do sujeito é dada, também, pela partícula, se o verbo fica no singular. Vamos supor, dizem que esse leitor, esse dizem, está na terceira pessoa do plural. Quem são? A terceira pessoa do plural, eles, né? Aqui, eles, indeterminado, porque ninguém sabe identificar quem são eles. Fala-se muito de futebol, né? Então, se observa que o verbo fala está no singular. Está no singular, mas ele vem acompanhado de uma partícula se. Fala-se muito de futebol. Logo, essa é a relação do verbo com o sujeito indeterminado. Também há uma concordância do verbo com o sujeito composto, certo? O verbo vai, geralmente, para o plural. Por quê? Porque, já está dizendo, o sujeito composto, né? Formado por dois ou mais alunos. O Pedro, a Maria e o Carlos visitaram os avós. Eles visitaram os avós. O praticado, né? Nós estudamos sobre o sujeito. Nós estudamos sobre os tipos de sujeito. E agora, o praticado. O praticado é aquilo que se declara sobre o sujeito, né? Geralmente, quem faz atitude. O núcleo do praticado corresponde sempre a um verbo conjugado, né? Há dois tipos de praticado. O praticado verbal e o praticado normal. Porque aqui, já é o conteúdo que nós veremos outro dia. Tá bom? Mas, para identificar o sujeito predicado, primeiro, para identificar o sujeito, você faz a pergunta quem? Alfredo, né? E aí, você já identifica o sujeito. Quando você identifica o sujeito, o que sobra é predicado. Também, nós temos como conteúdo de revisão o uso dos porquês, né? Porquê, 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 eis a questão. Então, vamos lá. Cada situação requer um porquê diferente. Nós temos um resumo aqui, as formas em que os porquês se apresentam. Os porquês, né? Tem o porquê separado, sem acento. Tem o separado com acento. Tem o junto, sem acento. E também tem o separado com acento. Agora, nós vamos ver o emprego dele dentro das frases. O porquê separado, ele vem em frases interrogativas, certo? Ele vem no início de frases interrogativas. Ou também, ele vem substituindo a expressão tem o qual. Nós temos o porquê separado com acento, que geralmente vem no final das frases. O porquê junto, ele vem em frases afirmativas e também em resposta. E o porquê junto com acento, ele vem com o substituivo antigo. Substituindo a palavra motismo. Nós temos também outros termos, né? Que é... E agora, nós vamos finalizar a nossa revisão com uma frase aqui para vocês refletirem. Somos eternos aprendizem. E esse é só o nosso primeiro passo. Ali, boa prova para vocês. Se nós somos eternos aprendizem, então, sucesso na prova de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.